O 4.1 Olá, bom dia. Quinta-feira, 7 de novembro de 2019, no ar, o ESB Notícias, primeira edição. Vamos aos destaques de hoje. As advogadas das denunciantes cobram respostas das autoridades sobre o caso Ocione Júnior, maternista, mexa os conquistas e uma reportagem específica sobre os problemas enfrentados com a sociedade e do transporte, tem ainda uma agenda cultural especial. Essas e outras informações você confere agora no ESB Notícias, primeira edição. Sejam todos bem-vindos ao ESB Notícias, primeira edição. A partir de agora você confere as principais notícias de Vitória da Conquista e região. Desde já, obrigado por permitir a minha entrada em sua casa. Os atendimentos prestados pelo SUS na maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista poderão ser suspensos em dezembro. A situação tem sido discutida entre a instituição e a Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista. A reportagem é de Tiago Henrique e Paulo Calede. Os atendimentos prestados pelo SUS na maternidade da Santa Casa de Vitória da Conquista poderão ser encerrados em dezembro deste ano. O consenso entre o prefeito e o contrato que ligem em dezembro, ela tem realmente aposentado com relação a essa especialidade. Estamos tentando buscar uma alternativa para que possamos encontrarmos um equilíbrio econômico-financeiro com relação à especialidade de obstetrícia, junto à Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informa por meio de nota que o convênio firmado com a Santa Casa em 2013 está vigente até 1º de dezembro de 2019. Até lá, todos os serviços estão mantidos. A nota da Secretaria de Saúde esclarece ainda que após a realização da chamada pública para a renovação do convênio, a Santa Casa não apresentou proposta para manter os atendimentos da maternidade. Com o encerramento desses atendimentos, os serviços vão ser realizados em outras unidades hospitalares da cidade conveniadas com o SUS. O provedor avalia como satisfatórios os resultados praticados pelo SUS na instituição, mas que o sistema de saúde ainda é deficitário. Vitória da Conquista, nossa Santa Casa, que presta mais de 70% de atendimento para o SUS. E o que é que acontece com isso? Isso em estudos comprovam que para cada procedimento do SUS, o SUS só cobra de 55% a 60%. Portanto, 40% fica a déficit das instituições filantrópicas. Nós temos que buscarmos outras alternativas para que possamos subsidiar o SUS, esse déficit do SUS. Situação complicada. Mas vamos continuar falando de saúde. Em evento realizado ontem, o AB de Conquista e o Conselho Municipal de Saúde assinaram um importante acordo. Confira na reportagem de Jean de Sampaio. O Conselho Municipal de Saúde e Vitória da Conquista firmou uma parceria técnica com a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Conquista. O objetivo da ação é garantir mais segurança jurídica para as decisões, resoluções e estudo do regimento. Houve alguns questionamentos, entendendo que o Conselho fez sua função. Nós buscamos a OAB para dar suporte jurídico às nossas ações e construímos na comissão de saúde existente na OAB Sessão Vitória da Conquista uma possibilidade de uma cooperação técnica entre a OAB e o Conselho Municipal de Saúde, dando então maior segurança jurídica a todas as ações do Conselho. Representantes do Conselho estiveram presentes na cerimônia, que estabeleceu o acordo de cooperação para o desenvolvimento do conjunto de ações, bem como assessoramento técnico e jurídico dos conselheiros municipais de saúde. Muitos objetivos são comuns. A OAB também tem essa obrigação, esse objetivo político e institucional de estar interferindo nessas questões sociais. A OAB e o Conselho Municipal de Saúde são importantes órgãos na consolidação do compromisso e representação social. É sim pioneiro, mas é um exemplo que pode ser seguido por qualquer outro município que queira ter então assim uma parceria muito direta, uma colaboração entre a Comissão de Saúde do OAB e a Comissão Municipal de Saúde, fortalecendo as ações de compromisso social e de controle social na comunidade. Vamos construir juntos alguns projetos, seminários, palestras, situações em que o Conselho Municipal de Saúde tem alguma dificuldade jurídica, capacitação de advogados para discussão desses temas correlatos a essa atividade. A terceira maior cidade da Bahia completa 179 anos de emancipação política neste sábado. Moderna, pujante e desenvolvida, a cidade convive com diversos problemas na área do transporte. Vamos conferir agora nessa reportagem especial. Com um sinal com a mão, um pedido por telefone ou um toque no celular, as maneiras de solicitar o transporte foram se alterando. No caso de Vitória da Conquista, as transformações se intensificaram junto com os problemas. Atualmente, são duas empresas de ônibus que servem a população estimada em 341.597 habitantes, mais os cidadãos das cidades vizinhas que circulam por conquista na busca de serviços de saúde, educação e do comércio. Mas quem vê a aparente normalidade do serviço hoje, não se esquece os perrengues enfrentados no passado. Que, na verdade, é só aparência mesmo, pois os problemas continuam. Foi desgastante ter que usar o transporte público, ainda mais para nós estudantes, que a gente depende e aí fica complicado. O ônibus não chega na hora certa, não sai na hora certa, às vezes não tem, não passa, então foi complicado. A gente depende muito e acaba sendo desgastante mesmo para a gente e precisa melhorar. Nós trabalha e tem hora para chegar, para entrar na firma. A gente tem que pegar a van, sem a van nós não vamos viver, porque o ônibus chega fora da hora. Do atraso, muito atraso, não pode. Ontem eu esperei mais de duas horas aqui no ponto, mais de duas. Problemas que não foram sentidos apenas pelos cidadãos. Desde a saída da aviação Vitória até a chegada da aviação Rosa, os rodoviários têm vivido dias de angústia e incertezas. Nós tivemos que entrar com algumas ações na justiça para garantir que esses trabalhadores recebessem o seguro-desemprego, porque até isso a aviação Vitória não havia feito, que era o depósito do FGTS, prejudicando todos os trabalhadores até da entrada no seguro-desemprego. Foi a primeira dificuldade, aonde eles chegaram a passar até fome. Tiveram que receber ajuda de algumas instituições, do próprio sindicato e de outras instituições, para poder se manter economicamente. E depois as ações trabalhistas, que nós conseguimos garantir na justiça a pensão dos bens, da massa falida, para poder ser garantido o pagamento da rescisão. Nos últimos anos, a frota de ônibus ganhou a companhia dos vanzeiros, que passaram a circular pelo trânsito da cidade com maior intensidade, após promessa de campanha do prefeito Erzem Guzmão, que indicou regularizar a atividade. Apesar da sinalização política do prefeito, a regulamentação ainda não aconteceu. Hoje a preocupação da gente é se vai acontecer essa legalização do transporte ou não, que todos almejam há muito tempo já. A vantagem que tem para a gente hoje é que a gente não vai ter essa perseguição, e o mais servido é a população, que vai ser bem mais servida, com carros melhores, com itinerários já mais definidos. A população ganha em geral nisso. Além das vans e dos ônibus, o Conquistense dispõe também dos serviços operados pelas empresas de aplicativo de celular. A intenção é facilitar a vida dos clientes com alguns diferenciais em relação aos táxis. Bem, hoje os aplicativos de transporte disponibilizam de vários benefícios, né? Desde o valor em si, que é bem mais em conta, quanto também ao atendimento do motorista junto ao passageiro. Há várias comunidades, como você puder acompanhar o motorista até o seu local de partida, ter a previsão de tempo que ele irá chegar até lá, e saber o valor que irá pagar ao final da corrida, né? Sem que haja alterações. A chegada do Uber 99 e outros aplicativos em conquista, no entanto, trouxe um problema a ser resolvido pelo poder público, já que os taxistas, que não operam na cidade há vários anos, se queixam de prejuízos após a entrada das empresas na cidade. Infelizmente, a nossa renda caiu em torno de 60%, 70%. Onde a gente não consegue trabalhar mais da forma que a gente trabalhava. A gente aqui na cidade teríamos quatro sistemas de rádio táxi, né? Quatro cooperativas. Hoje, infelizmente, só existe duas. Duas já faliu. E as duas que ainda existem aí, tá fazendo o possível e o impossível pra aguentar. Mas, infelizmente, tá muito difícil. Prontinho, Luiz. Você chegou ao seu destino. Tenha uma ótima tarde, um ótimo trabalho. Ponto final da nossa corrida. Quanto ao transporte coletivo em conquista, o destino para a reorganização é o Plano Municipal de Transportes, em processo de estudos. O plano, ele, na verdade, ele faz um estudo de todo o sistema de Vitória da Conquista, pra que a gente consiga compreender quais são as reais necessidades da nossa população. Diante dessa avaliação, que eles estudam principalmente a questão de destino e origem dos passageiros, a gente consegue entender quais são essas principais demandas e aí sim montar o novo sistema de transporte. As tecnologias estão evoluindo, mudando a forma de nos relacionarmos nas mais diversas áreas. A cidade também vai se expandindo. E nesse processo de rápidas mudanças e transformações, o desejo é um só, qualificar o transporte para melhorar a vida das pessoas. Além de tudo isso que foi apresentado na reportagem, temos a informação de que a Prefeitura poderá cancelar o contrato com a Cidade Verde por conta de irregularidades na licitação, ou seja, mais um problema para o transporte público municipal. Vamos agora conferir no mapa como fica o tempo e a temperatura em conquista e outras cidades da região. A Suíça baiana continua a registrar altas temperaturas. O sol brilha forte em Vitória da Conquista, que registra a temperatura mínima de 16 e a máxima de 31 graus. A onda de calor também atinge a cidade de Mirante. Não chove na cidade. Mirante registra uma mínima de 21 e máxima de 36 graus. E o sol brilha forte em Ituaçu. Não deve chover na cidade. A mínima hoje é de 20 e a máxima é de 35 graus. Em Rio de Contas, que sofre com queimadas, o sol aparece entre poucas nuvens. A mínima por lá é de 15 e a máxima na cidade pode chegar aos 31 graus. No próximo bloco, o caso Orsione. Advogados das denunciantes querem respostas da Justiça. Agora são 11 horas e 57 minutos. Vamos para um breve intervalo? Daqui a pouco a gente volta. A Primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas, as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. Você sabia que você pode acompanhar todos os jogos da 8ª Copa Jurema de Futsal aqui no seu canal 4.1 na TV UESB? E neste sábado você confere a partida entre Real Brumado e a equipe RK Juventus da cidade de Encruzilhada. É neste sábado, às 17 horas e 20 minutos, aqui na TV UESB, canal 4.1. Estamos de volta ao vivo aqui dos estúdios do sistema UESB de rádio e televisão educativas. Você se lembra do caso do ginecologista conquistense Orsione Júnior, acusado por algumas mulheres de assédio? Pois é, próximo de completar seis meses, a Justiça ainda não deu um posicionamento sobre as denúncias. Advogadas das denunciantes cobram respostas. Joana Rocha está acompanhando essa situação. 10 de maio, 10 de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Para muitas pessoas o tempo deve ter passado depressa, para outras nem tanto. Essa é a sensação das advogadas das denunciantes que acusam o médico Orsione Ferreira Guimarães Júnior de abuso sexual durante consultas ginecológicas. No próximo dia 10 de novembro, completam seis meses da primeira denúncia e todos nós queremos saber como está o caso. É essa a sensação de que talvez esteja demorando, de fato, muito. E como é individual, como já foi explicado várias vezes, elas não tiveram contato umas com as outras, não se conheciam. Então, para cada uma, embora seja uma coletividade de mulheres que sofreu o abuso, nas suas mais variadas formas, mas o caso de cada uma é individual. Elas não têm nenhum tipo de relação uma com a outra. Então a sensação é essa, de que infelizmente não está havendo prosseguimento. O intervalo de tempo entre a coleta dos depoimentos das denunciantes e do acusado é a principal queixa das advogadas que atuam em defesa das mulheres. Inicialmente, foi feito todo aquele procedimento de formalização das denúncias, registro de ocorrência, oitiva dessas vítimas, de eventuais testemunhas e apresentação de documentos. Aproximadamente no mês de agosto, teria sido ouvida a última das vítimas que nós acompanhamos, embora haja informações oficiais dentro da própria DEAND, de que mais vítimas foram ouvidas, totalizando cerca de 30 mulheres. Recentemente, a informação que nós tivemos foi que o acusado teria sido ouvido na presença de sua advogada e estaria agora pendente somente de que esses inquéritos individuais sejam relatados pela autoridade policial e encaminhados individualmente para o Ministério Público, que é quem vai adotar as medidas cabíveis para, aí sim, oferecimento da denúncia formal, que dará em seja a ação penal propriamente dita. Tem que, sim, dar andamento ao caso o mais rápido possível, porque a primeira denúncia, no dia 10, completa seis meses, então temos que ter cuidado com os prazos prescricionais, assim como já foi informado pela doutora Andressa. Mas agora é só cobrar mesmo da Justiça, porque nós, como defensoras e também toda a sociedade, quer respostas. Elas alegam morosidade nos desdobramentos do caso e pedem respostas ao tempo em que respeitam o devido processo legal. Tivemos a informação que o denunciado foi ouvido no dia 22, na delegacia, na DEAN. Segundo as informações que nós tivemos, os processos serão encaminhados individualmente ao Ministério Público. Então, nós estamos aguardando agora só a conclusão dos procedimentos mesmo. Então, as últimas informações que nós temos é que já foram, como as vítimas já foram ouvidas, ele também já foi ouvido, o próximo passo agora é enviar ao Ministério Público para tomar as decisões judiciais. Em contato com o Destimário Gonçalves, titular na Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAN de Vitória da Conquista, a delegada nos disse que a demora se deu por conta da quantidade de inquéritos. Foram 28 inquéritos individuais no total. Ela também nos informou que, em breve, encaminhará o relatório final para a Justiça. A advogada do acusado, que mora em Minas Gerais, falou à nossa equipe por telefone, mas não autorizou a divulgação da conversa. O posicionamento e ajuda de outros órgãos e instituições da cidade também foram solicitados pelas advogadas das denunciantes. Por entendermos que há amorosidade no andamento do processo em sede policial, eu e a doutora Andressa protocolamos um requerimento junto ao Ministério Público no começo de outubro, o qual a gente pede providências e também uma fiscalização do órgão para que dê mais celeridade ao processo. Estevemos também em reunião com a Comissão de Mulheres, junto à Câmara de Vereadores, na última semana, e estamos tentando mobilizar todos os órgãos possíveis para tentar dar uma celeridade no processo. Assim como a gente tem o apoio também da OAB e da Comissão de Mulheres. Então, assim, o nosso maior desejo hoje é que isso seja solucionado o mais rápido possível e que as autoridades façam os procedimentos devidos dentro do tempo hábil da lei, até para não criar mais morosidade, a sensação de impunidade para as vítimas e para a sociedade. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. As dores do mundo que nos incomodam, provocam repulsa, mas também as alegrias são retratadas pelo jornalismo e pela poesia. O primeiro tendo a dureza da realidade como condutora das narrativas, o segundo o real e o ficcional. É hora de estreia no ESB Notícias, primeira edição, e a proposta é unir a dureza do real com o belo da poesia. E hoje nós vamos falar sobre o tema da redação do Enem, democratização do acesso ao cinema, mas sem se esquecer das ações de controle do governo, na ANSINE e os cortes realizados na área. Vai começar agora o Notícia com Poesia. Perigo, inflamável, risco de explodir o conservadorismo que empobrece a alma e mata. Mata negros feito mariguelas, sobrenome revolução. Mata dandaras, coloridas, dando pintas no país do Bacurau. Perigo, inflamável, substância tóxica ao carnaval. Corpos desnudos, seios de fora, tarja. Tarja preta, ao mínimo sinal de loucura, censura, atura ou surta. Permitido, não é proibido proibir. Falar do cinema, do audiovisual, da democratização, no Enem pode. Só não pode achar que pode o deboche. De falar dos cortes no fundo audiovisual, inflamável. De abordar o cancelamento de novos editais de cinema ou no ABCD do governo, que impede as letras LGBTQ de aparecer nas telas, nos filmes, no streaming, na rua. Perigo, inflamável, a qualquer momento vai explodir. E agora, tendo em vista o aniversário da cidade de Vitória da Conquista, que completa no sábado 179 anos de emancipação política, a nossa colega Joana Rocha traz uma agenda cultural especial pra você. Isso mesmo, Luiz. Boa tarde. Hoje e amanhã teremos agenda cultural especial. Então você que está acompanhando o ESV Notícias, primeira edição, se prepare para aproveitar as inúmeras opções de lazer para curtir o aniversário de 179 anos de Vitória da Conquista. Com adaptações e criações de Patrícia Chaves, Paulo Maurício e Tiago Prado, acompanhe aquário de teatro, apresenta o espetáculo Conflitos Amorosos, baseado em crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, nessa quinta-feira, 7 de novembro, às 8 horas da noite, com entrada gratuita no Centro de Cultura Camilo Jesus Lima. Hoje também vai rolar a 23ª edição do Sarau Mambembe. As apresentações acontecem a partir das 7 horas da noite, no Teatro Carlos de Alvar. Liberdade de expressão e resistência contra a opressão. Salve, salve, Eurimeira e todos os participantes do Sarau. Ainda no dia 7, mais conhecido como hoje, também tem Dona Flor e seus dois caíques no Cultura Bacana, a partir das 9 horas da noite. Covei Artístico R$ 5,00 e o show ainda vai contar com as participações especiais da Unixote, Xoticia e do músico Douglas Marchand. Hoje também vai ser oficialmente aberta no Centro de Cultura Camilo Jesus Lima a exposição do artista plástico Silvio Gessé, em homenagem ao livro Alto da Gamela, de autoria de Carlos Jeová e Ezequias Araújo. Lançamento do livro e abertura da exposição acontece às 8h30 da noite. Para cestar em alto estilo, amanhã, dia 8 de novembro, tem show de Gustavo Lima, chão de avião, limpo e duas medidas na festa Embaixador e em Conquista, com ingressos praticamente esgotados. A festa vai rolar na Arena Mira Flores, a partir das 10 horas da noite. A ADL do Rio de Janeiro, Nova Era de Salvador, Complexo Raga de Vitória da Conquista e outras atrações aqui da cidade se apresentam a partir das 9 horas da noite no City Hall, na 8ª edição da festa Conexão da Rua. Ingressos, R$ 30,00. A exposição Glauber e Movimento chega ao Centro de Cultura nesta sexta, às 8h da noite. Com curadoria de Paloma Rocha, filha do cineasta Conquistense, a exposição remonta à linha do tempo do pai do cinema novo, composta por 16 tótens, com informações, conteúdo fotográfico, arquivístico e audiovisual da vida pessoal e profissional de Glauber Rocha. Amanhã é a vez de o público ter acesso a cinema de qualidade e gratuito, também nos Centros de Cultura. Com cenas rodadas nos municípios baianos de Milagres, Brumado e aqui de Vitória da Conquista, o longa-metragem Sertânia, do diretor Geraldo Sarno, será exibido às 8 horas da noite. O filme conta a história de Antão, um homem que nasceu em Canudos e com o fim da guerra, ainda criança, é levado por um militar a São Paulo, junto com sua mãe. Gente, para tudo, ao final da exibição, o próprio diretor, o queridíssimo Geraldo Sarno, vai comentar o filme. Não dá pra perder. Gostou da programação? Luiz, amanhã eu tô de volta com o que há de melhor para todo mundo curtir o sabadão de aniversário da Joia do Sertão Baiano, além das dicas para aproveitar o domingo. Fui! Muito obrigado, Joana. Eu já anotei aqui, já vou me programar para participar de alguns desses eventos que estão acontecendo por Vitória da Conquista, mas você também pode se programar. Hoje, nós já trouxemos parte dessa agenda e Joana já prometeu. Amanhã ela volta com mais novidades aqui no ESB Notícias. O nosso encontro, você já sabe, às 11h45 da manhã. No próximo bloco, tem muita música, aqui no ESB Notícias, primeira edição. Eu volto já. A primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas, as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. Como eu disse ontem, todos os dias durante essa semana, nós vamos ter um artista conquistense que nasceu aqui ou que adotou essa cidade. E hoje nós estamos recebendo eles, que são do Sambodara, a Jéssica Maria e o Caio Dmitri. Boa tarde para vocês. Bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Quero saber de vocês. Vocês são de Conquista? Eu sou de Rio de Contas. Nasci lá e vim estudar em Conquista em 2013. Isso. E eu sou nascido e criado aqui, em Vitória da Conquista. Eu quero saber de vocês, Jéssica. Você adotou a Vitória da Conquista. Como é essa sua relação com a cidade? Então, para mim foi super prazeroso vir estudar aqui. Eu já tinha foco em entrar na UESB, na universidade. Eu curso História aqui também. E fui muito bem recebida. Já comecei a ter relações com a cena cultural daqui, com vários artistas. E fui me adentrando aos poucos e estou conseguindo desenvolver um trabalho bacana aqui em Conquista. Então, só agradecer pela receptividade de estar aqui e comemorar agora os 79 anos aí da cidade. Um prazer imenso. Isso aí. 179 anos de emancipação política de Conquista. E esse encontro de vocês, como se deu? Nossa. Não teve um marco assim, mas foi natural. Foi surgindo a questão de... A Conquista na cidade tem uma cena cultural muito forte em relação à música, né? E a gente acaba se comunicando e tal. E foi assim que a gente se conheceu. Eu e Jéssica, a gente formou esse trabalho. O Sambordara já tinha antes, né? Com Jéssica, a banda, o grupo. Eu entrei depois. E acabou consolidando mais agora, né? No final. O projeto Sambordara vem desde 2015. Aí nós nos encontramos em 2016. E desde então estamos juntos aí até agora firmes aí na expansão. Fim e forte. Na propagação e na busca das raízes do samba. E manter mesmo aí esse samba que está dentro da gente, na realidade, né? Com certeza. E como é a aceitação do samba aqui em Conquista? Então, o que a gente sempre fala, apesar de Conquista ser uma região... Que isso é muito falado, assim, tem uma cultura, uma herança mineira, inclusive, né? E tal. Isso poderia ser um contraponto em relação ao samba, mas o que a gente percebe, né? Quando a gente toca e tal, que o pessoal de Conquista, eu acho que isso é geral. Acho que talvez o brasileiro e talvez qualquer pessoa de qualquer lugar. Quando recebe o samba, não tem como não sentir aquilo. Mesmo tendo essa cultura, as pessoas dançam, cantam, interagem com a gente. Samba, você vê um sorriso no rosto, isso é legal. Ou seja, o samba não tem jeito. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. A receptividade é positiva, né? No geral, do que a gente traz, assim. Você está almoçando aí em casa. Se você ainda não pegou o prato, ainda não está na mesa, eu vou propor para que você afaste o sofá e agora samba com sambodara. Nazaré, Nazaré, olha o povo do samba chegou. Nazaré, Nazaré, olha o povo do samba chegou Lelé, meu amor, lelé Lelé, meu amor, lelé No carro da minha enxada não conheço um coroné No carro da minha enxada não conheço um coroné Eu peguei, eu peguei pra pegar Eu lacei, eu lacei pra laçar Amarrei, amarrei pra amarrar Em cima de nós, só cai chuva, sol e sereno Em cima de nós, só cai chuva, sol e sereno Nazaré, Nazaré, olha o povo do samba chegou 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 Não dá pra ficar parado com o sambodário Eu não sei dançar, mas fica aqui no pezinho, só no pezinho Eu quero saber de vocês aí sobre a Elza Soares Vocês fizeram um tributo a ela? Isso, foi em 2017, lá no Teatro Carlos de Jeová Já fizemos outros tributos também a Clara no Unif Teve um show de sambodária só pra solidificar o que seria a proposta do nosso projeto Lá também no teatro E esse de Elza Soares é um resgate mesmo de entender Uma das principais sambistas do Brasil Ela não se auto-intitula sambista, mas desde o início de sua carreira, pelo menos Quando a gente vai pegar os discos dela de 60 até então Ela gravou muitos sambas de compositores consagrados aí da nossa música E aí foi esse processo mesmo de busca e de entendimento do samba em si E ela representa isso, né? E aí a gente quis trazer esse misto pra sambodária E acrescentar em nosso trabalho E é uma honra gravar as músicas e ter o trabalho de Elza em nosso trabalho Com certeza Jéssica, Caio, toquem Elza Então vamos lá A carne mais barata do mercado é minha carne negra A carne mais barata do mercado é minha carne negra A carne mais barata do mercado é minha carne negra A carne mais barata do mercado é minha carne negra Que vai de graça pro presídio e para embaixo de plástico Que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos Que vai de graça pro presídio e para embaixo de plástico Que vai de graça pro subemprego e para os hospitais psiquiátricos A carne mais barata do mercado foi minha carne negra A carne mais barata do mercado é minha carne negra A carne mais barata do mercado é minha carne negra A carne mais barata do mercado é minha carne negra Jéssica, Caio, muito obrigado pera só um minutinho porque eu vou despedir do público e vocês vão cantar mais uma eu quero agradecer a audiência e a companhia de vocês que ficaram comigo aqui no ESB Notícias primeira edição, lembrando que você pode acompanhar as reportagens exibidas nesse programa no nosso canal do Youtube, o endereço é tvuesboficial e pode falar com a gente também através do e-mail jornalismotv arrobauesb.edu.br 8763 às 18 horas tem o ESB Notícias 2ª edição com Aline Ferraz fica agora com Sambodara Samba agoniza mas não morre alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro Samba negro forte e destemido foi duramente perseguido na esquina no botiquim no terreiro Samba é é na humildade em vez de orgulho eu vou é e é